Terra firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra firma por seu site, eu sou o professor Luiz Roder, vou convidar você primeiro para dar like, dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra firmeza, ser um cidadão Terra firmeza, e hoje no Eu Recomendo, ah não, hoje não é Recomendo não, hoje é Sexta Sombria, um documentário muito interessante que saiu na Netflix, por isso que tem um Eu Recomendo, por isso, na verdade um amigo meu, o Mestre Diogo, que de vez em quando assistiu os vídeos aqui no canal, ele já tinha me indicado esse serial killer, e eu acabei colocando lá na lista de um monte de indicações que eu tenho, e eu acabei abordando muitos dos clássicos aí, e no final acabou sendo bom, por quê? Porque a Netflix lançou um documentário sobre esse serial killer, ele é o Yo Jung Chu, tá? Como que ele é conhecido? Então na Netflix é o assassino da capa de chuva, caça o serial killer coreano, então foi um caso que aconteceu no começo dos anos 2000, na Coreia do Sul, né? Começam algumas famílias a aparecerem mortas, crimes brutais assim, então o primeiro crime que vai aparecer, só pra entender, essa série tem três episódios, dois episódios de cinquenta minutos mais ou menos, e o último episódio com quase uma hora, feita em coreano, é uma produção coreana muito legal, muito bem feita, então vamos assim, entender primeiro essa questão técnica dela, ela vai ter, ela vai voltar no tempo e entrevistar pessoas que participaram dessas investigações, pessoas que não estão mais mexendo com, já estão aposentadas e tudo mais, e algumas pessoas que continuam até lá. Do que que ela vai tratar? Começam a aparecer, então tem o primeiro crime crime de uma família, na verdade o primeiro crime é de um homem, de um vendedor de rua, que ele é encontrado carbonizado, esfaqueado carbonizado dentro da van dele, aí vão olhar, não conseguem entender direito o que que é, aí vão aparecer crimes de famílias dentro do, da região perto de Seul, mortas por objetos contundentes, então você não consegue identificar direito o que que é, se é martelo, porque era um, eles viam que não batia com martelo, com um monte de objetos, e aí o que que acontece? Então são casos que morrem três pessoas, quatro pessoas, um casal, e você vai ter quatro crimes nessa região, uma região nobre. Começam a investigar, aí vai aparecer um caso de mulheres sendo esfaqueadas, na sequência, aleatoriamente, em bairros, assim, então vinha uma pessoa e esfaqueava essas mulheres e, de repente, começam a assumir prostitutas. Vai ter uma discussão no seriado sobre a questão da corrupção na polícia sul-coreana, você vai enfocar numa chefe de polícia feminina que vai fazer um trabalho contra a prostituição, então eles vão, essa coisa do crime sexual, né, da discussão da prostituição, e começam a assumir prostitutas. Nesse seriado, ele não vai ter um grande suspense, você já vai, já tá escrito o nome, eu falei o nome dele logo de cara, porque já aparece, e você já tem depoimentos dele, desde o primeiro momento, assim, do seriado. Então ele é intercalado, ele vai contando essa história, os crimes acontecendo numa ordem cronológica, e entrevistas com essas pessoas. Então eles vão mostrar que, por exemplo, e aí a crítica que tem dentro do documentário, assim, como que a polícia sul-coreana era muito mal preparada para lidar com esse tipo de crime. Tinha uma baixa taxa de resolução de crimes, vai ter uma crítica sobre a polícia forense coreana, que era muito deficitária, que não conseguia investigar de maneira apropriada esses crimes, né. Então, nesse sentido, você vai ter uma crítica muito grande, tanto que quando você chegar no final do seriado, você vai descobrir que este caso, ele causou uma comoção pública tão grande e críticas tão fortes sobre a polícia, que eles tiveram que mudar todo o sistema de investigação sul-coreano. Tanto que uma da... a chefe lá tem uma das peritas que ela dá a entrevista, ela fala assim, até hoje as pessoas têm a imagem que que a nossa polícia é uma porcaria, que nós não conseguimos resolver os crimes e tal, em função desse caso. E ela fala, graças a esse caso, hoje a nossa taxa de resolução de crimes é de 95%. Mano, isso é muito alto, é muito eficiente, mas ela fala, em função desse caso, até hoje as pessoas têm uma visão muito ruim da gente. E realmente, pô, a polícia sul-coreana deu umas vaciladas, assim, terríveis durante o caso. Quando ele é preso, o Yo Jung-shu, ele é preso, ele consegue escapar no dia da prisão dele. O que vai acontecer? Ele matou essas famílias e aí ele vai fazer um lance de mudar o público dele. Por quê? Quando ele estava cometendo esses crimes nas casas, ele é filmado de costas. E a imagem dele é divulgada para o grande público. Então ele para de cometer esse tipo de crime e muda o foco dele completamente. E aí o que ele começa? Ele começa a contratar garotas de programa, elas vão até o apartamento dele e no apartamento dele, o que ele faz? Ele terminava o programa primeiro. Ele vai lembrar muito o Gary Ridgway, o Green River Killer, nesse sentido. Nessa segunda fase. Ele primeiro tinha a intenção de usar as mulheres, sexualmente falando. E quando ele terminava o programa, que a mulher ia ao banheiro para se limpar, para tomar um banho, ele ia até o banheiro, ele morava no apartamento num cubículo, ele botava o som bem alto. E aí vão descobrir qual é a arma do crime dele. O que ele fez? Ele usava uma marreta, mas ele adaptou essa marreta, então ele trocou o cabo da marreta e colocou um cabo bem curto nela de martelo. Então ele ficou tipo com o martelo do Thor, assim, um midionir. E ele usava essa marreta para arrebentar a cabeça das mulheres. Então ele vinha, a mulher estava tomando banho, já no chuveiro, já no lugar propício para ele poder fazer isso. E aí o que ele vinha? Ele já dava um golpe mortal na cabeça delas e matava a moça na pancada. Ele já aproveitava o lugar, o banheiro, e cortava a mulher entre 18 e 19 partes. Ele criou um método dele, ele desmembrava a mulher, colocava em sacos plásticos, sacos de lixo, e ele ia numa floresta lá perto da casa dele enterrar os corpos. E aí o que ele fazia? Ele marcava com uma tampinha de garrafa o lugar. Por quê? Para ele não cavar no lugar onde já tinha um corpo. E ele foi enterrando os corpos lado a lado, assim, bem próximo da cidade, assim, muito doido isso. E ele já aproveitava o banheiro, que é onde ele cometia o crime e desmembrava as mulheres, para já lavar. Uma das coisas, depois que descobre o local e tudo mais, eles vão ver, por exemplo, que tinha aumentado demais a conta d'água, e que eles usavam coletivamente a água e racionavam o preço entre os vizinhos. E quando ele começa a praticar esses crimes contra as mulheres, ele começa a consumir muito mais água, assim. Quando eles vão jogar o luminol no banheiro dele, porque aí o que acontece? Ele é preso. Como que ele foi preso? Ele usou o celular de uma das vítimas dele para ligar para marcar um outro encontro. E o cafetão, o dono do lugar, viu e reconheceu o telefone da moça. E ele liga para a polícia. Por quê? Porque a polícia já estava no pé deles. Eles sabiam que estavam sumindo prostitutas. Só que a prostituta é aquela ideia que eu falei em alguns vídeos aqui do Ser Sombria. Ela é o crime perfeito. Ela é de uma faixa de público em que as pessoas vão demorar para dar conta que está sumindo ou que você está tendo um serial que ele trabalha entre elas. e aí ele avisa a polícia e fala o pessoal já estava de olho no assassino de garotos de programa e o pessoal olha e fala assim esse telefone aqui é de uma das moças que está desaparecida. E aí a polícia marca vai ter todo um drama lá que vai acontecer e a polícia vai lá e o prende preventivamente. E ele já confessa ele já começa a confessar ele fala vocês não tem noção você vai entender que a polícia coreana cometeu um abuso com eles os caras vão bater na cara dele você vai ver bem como é que era a polícia sul-coreana também. Bateram na cara dele e aí ele fica tipo muito puto e fala mano você sabe com o que vocês estão mexendo? Eu sou sangue nos olhos. E aí os caras então ele já confessa logo de cara e ele consegue fugir ele foge de um jeito muito besta assiste o documentário que você vai ver se entende o porquê da polícia sul-coreana vai ser colocada em cheque. A crítica é como que a mídia de novo vai se aproveitar dessa situação a cobertura da mídia a polícia querendo aparecer para a mídia e levando o cara para tudo quanto é lugar querendo que ele confessasse um monte de crimes forçando com que ele confessasse esses crimes das mulheres esfaqueadas e aí vão descobrir que as mulheres esfaqueadas não eram vítimas dele. Mas aquele cara que apareceu na Havan ele é a primeira vítima dele ele vai matar 19 pessoas na verdade vai chegar à conta de 21 pessoas ele é considerado o maior serial killer da Coreia do Sul e vão trazer a mãe dele para ele confessar ele pede a mãe dele para ele poder confessar para a mãe dele então quando tem uma sequência que ele vai ele vai mostrar os corpos é uma zona galera em volta é que nem aquele vídeo que eu fiz da Índia algumas semanas atrás quando você assiste o documentário você vê a galera assim numa muito mal preparada querendo abusar do assunto assim é triste é muito triste e você vê uma coisa muito amadora acontecendo assim então vão ter as críticas à polícia e aí você vai descobrir que ele cometeu o primeiro crime foi aquele vendedor porque o que ele fazia ele se disfarçava de policial para extorquir as pessoas e aí esse vendedor se ligou que ele não era policial e ele para esconder isso ele mata o cara vai esfaquear o cara na cara assim várias vezes e tacar fogo aí tem o depoimento do irmão desse cara que ele tentou cometer o suicídio então é uma história até interessante do lance do porquê que ele não vai ele não vai se matar e o que aconteceu vale a pena dar uma olhadinha no seriado lá porque eu não vou dar o spoiler nesse sentido assim mas é um documentário bem feito e você fica assim pô como que pode chegar num caso desse e você vai ter as famílias muito bravas com a polícia tem uma cena assim que vem uma mãe para poder bater nele com guarda-chuva e o policial dá um chute no peito da mulher assim joga a mulher longe isso deu um puta de um problemão lá na Coreia o delegado das operações foi mandado embora em função disso e você vai entender como é que funciona aí vai ter a parte forense para provar que ele era mesmo o criminoso você vai encontrar nessa marreta nesse martelo que ele fez as provas e ele vai ser preso o modo como ele é preso também pela segunda vez é muito doido assim porque mobiliza a polícia mas ele meio que prende o cara meio sem querer assim ele acabou dando uma vacilada nesse sentido mas vale a pena olhar ver essa série então eu recomendo o assassino da capa de chuva aqui na sexta sombria que é uma história muito assustadora e aí você vai ter isso que eu falei ele é um cara que ele era um nilistão ele não vê motivo de novo entender que a sociedade sul-coreana é uma sociedade como eu falei no round 6 é uma sociedade que está numa modernização recente é uma sociedade endividada uma sociedade muito cristã por incrível que pareça a gente não faz essa associação dos coreanos e aí você vai ter esse outro tom assim de o pessoal falar de lugar sentir que o lugar está assombrado vai ter muito esse misticismo em volta das cenas do crime e a parte de desenterrar os corpos os depoimentos são muito fortes muito e ele fala para a imprensa assim eu tinha que matar e a ideia dele era essa ele tinha que matar as mulheres principalmente as prostitutas porque elas eram pecadoras assim e ele estava fazendo um bem para a sociedade ele tinha uma ideia meio que muito louca ele se aproveitava delas ele usava dos serviços e aí ele as matava que não tem muito a ver com o que acontecia com as famílias as famílias você vê que ele entrou para ter essa satisfação como ele ele começa a ser ele muda o foco de crimes dele porque ele estava quase sendo tem a imagem dele de costas nos crimes das famílias então ele acaba migrando o tipo de crime dele para continuar matando o negócio dele era matar mesmo ele se sentir um deus assim então tem essa coisa meio Ted Bundy ao mesmo tempo muito interessante muito assustador o poema de hoje ele chama fim de história em teu frio abraço encontrei a luz e o calor que há tanto tempo procurava nele reencontrei a paz que há tanto tempo busco pena que nela é impossível construir qualquer coisa pois a paz que busco só pode ter significado no fim de tudo sem qualquer chance de recomeço esse poema não era sobre um serial killer mas na hora que eu bati o olho nele esse poema era sobre um fim de uma relação e era que ele fazia isso só que sem qualquer chance de recomeço é porque ele ia aniquilar outra pessoa essa necessidade que ele tinha na verdade ele era um cara que tinha os desejos dele tanto sexuais quanto de necessidade de poder é muito discutido isso na literatura sobre serial killers essa coisa do prazer que o serial killer sente ao matar sabendo que é ele que está controlando a vida da outra pessoa nesse sentido de ter esse poder quase que divino então é muito doido o negócio diz aí você já conhecia essa história você já viu esse documentário da Netflix eu não dei muitas informações porque eu não quis dar muito spoiler aqui queria agradecer ao pessoal que assiste o nome da minha aluna é Júlia e a Gabriele que eu falava não chama Gabriele é Isabelle então o pessoal do primeiro F Lívia Isabelle e Júlia muito obrigado por assistir o canal meus alunos do Washington Vita também o pessoal do Marlene Camargo que esteja assistindo além do Macario do Felipe do Éder de toda a galera que participa da doideira e hoje no Sexta Sombria eu vejo você em outro vídeo tchau 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 tchau